Pensa assim Coração Sentir o seu Espírito Dando Direção Não é Chegada a hora De desistir O meu Deus tem mais Pra mim Não é chegado O tempo de recuar O meu Deus proverá Não é chegada A hora De desistir O meu Deus tem mais Pra mim Não é chegado O tempo de recuar O meu Deus proverá Diga mais uma vez Vou Esperar Meu Deus Agir Ele é poderoso Pra fazer Infinitamente Mais Quero Conhecer Seu coração Quero saber Jesus Vou sentir O seu Espírito Me dando Deus vai te dar A direção Não é Chegada a hora De desistir O teu Deus tem mais Proverá Pra ti Não é chegado O tempo De recuar O nosso Deus Proverá Não é chegada A hora De desistir O nosso Deus Esse Deus Jesus De Nazaré Jeová Rafa Jeová Jiré O teu Deus Proverá O meu Deus Proverá Vou esperar Senhor Não vou me precipitar Vou esperar O teu Espírito Me dar A direção Vou sentir O teu Espírito Me dando Direção Maravilha